E ae galerinha, beleza? JTN aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui mais um vídeo de texturas pra vocês faz um tempo que eu não tô trazendo texturas aqui pro canal, beleza? Hoje eu tô trazendo uma textura aqui de PVP pra versão 1.7 e 1.8 do Minecraft, tá? E a textura do Jailson Mendes, mano, do... Ai que delícia, cara, tá? Galera, textura super legal, vou deixar aí o canal do criador na descrição, beleza? E a textura pra vocês poderem fazer o download, ok? Então, vamos lá pra nossa textura. Mas antes de começar a mostrar a textura, eu já queria pedir pra vocês deixarem o seu like e se vocês não forem inscritos no canal, se inscreve aí, tá? E caso você tenha uma textura e quer que eu divulgue, você comenta aí que eu vou... e manda a textura o link aí que eu vou divulgar, beleza? Começando aqui pelos biomas, galera. Antes de mostrar pra vocês biomas e tal, eu vou colocar aqui no GameMood Zero pra mostrar uma coisa bem legal. Vocês já tão vendo na Roche Valley, a hashtag Ai que delícia, cara. Caraca, mano, essa textura é bem legal. Caraca, vamos GameMood. E vamos ao Cheats. E ó, galera, tem aqui o símbolo do like delícia, mano. Não, sério, essa textura é o peito, tá ligado? E aqui tem o mundo aqui do... Do cogumelo, das dragons lá, tá? Olha como é um negócio legal, velho. E aqui é um mundo normal, a água é bem legal, aqui é um gelo, tá? Aqui é um leather, tá? Um leather bem maneiro aqui. E aqui também tem o deserto, tá? E tá bem legal. Nossa, olha a lava, mano. Que top, velho. Que textura top, mano. Aqui na parte das armaduras, vocês podem ver que é todas iguais a default do Minecraft, beleza? Então não teve nenhuma alteração. Aqui nas ferramentas, como vocês podem ver, também não teve quase nenhuma alteração. Tá na default mesmo do seu Minecraft. Aqui é pra nós vermos as texturas, mas beleza, a gente já viu. Aqui também tem a sopa, beleza? Do Jail Somentes, quebrar esse aqui, cadê? Ou... Aqui. Aqui tem o pó, tá? Tigela e tal, sem nada. E a tigela com alguma coisa dentro, tá? Aqui, olha aqui, vamos quebrar esse aqui também. Quebrando tudo, cadê o bichinho? Aqui. E tem o rosto, mano, dele na parada, tá ligado? Então é bem legal. Agora em seguida, vamos ver aqui as poções, também tá? Os pozos e poções também tá na default, beleza? Aqui agora as espadas. A espada de diamantes sem encantamento, beleza? Não são as espadas muito máximas. E aqui é com encantamento, beleza? Ó, dá um brilho aí e tal. Vamos clicar aqui pra gente ir aqui nas paradinhas, tá? E aqui, ó, a textura, a parada fica uma coisa bem legal, beleza? Bom, aqui tá as espadas. Espada de madeira, olha como é legal. A espada de pedra, tá ok, ó. Bem legal também. Nossa, são bem legais essas espadas, essa textura. A de ferro, tá? Diamante, que vocês já viram, tal, beleza? A de ouro, também bem legal. Nossa, olha como elas ficam no chão. É bem legal, gostei muito dessa textura. E ó, e melhora também o lag, galera. Não fica tanto lag, beleza? E aqui também vamos ver as partículas. Tem... Aparece um negócio da delícia, mano. Que legal, velho. Mistura topinha, mano. Porque essa espada tá top? E aí sim, né? Bom, aqui tem o couro, o fint. Agora vamos ver aqui, ó. A paradinha das... As porções também. Na default, tá beleza? Vamos empurrar aqui dentro de fogo. Olha, aqui é bom pra PVP, como eu falei. Porque não vai mostrar tanto que você tá pegando fogo e tal, zó. Beleza? E vamos lá que é pra parte da água. Olha, aqui na água também não atrapalha tanto. Na hora do PVP também a água não atrapalha, né? Aqui estamos nas partes dos minérios. Aqui tem o minério de ferro, carvão, de ouro, tá? E aqui tem o lápis lazuli. Mano, se liga que parada legal que eu fui, cara. Fizendo lápis aqui. Aqui é o redstone, mano. Sério, essa textura é muito legal, velho. Aqui nos blocos todos comuns, os blocos normais. Aqui vocês podem ver, beleza? Vamos dar um close aqui, ó. Os blocos bem legaisinhos. Bem, bem... Gostei sério nessa textura, velho. Tá bem top. Aqui vocês podem ver os mobs. São iguais aos mobs normais do Minecraft. Não sofreram nenhuma alteração. Aí a vaca... Ahn... Tem um que... Nada. Não tem nada. Já morreu tudo ali. Aqui tem o Creeper. Tá no Pacífico, né? Então, deixa eu tirar do Pacífico. Tá no Fácil, pô. Creeper. Tá normal. Wenderman. Tá todos normais os mobs. Então, não teve nenhuma alteração. Esqueletinho. Zumbi. Beleza. E por último, aqui as plantações, tá? Aqui também, também... Ficaram bem legais os detalhes do mato. Também assim, ó. Ficaram bem legais. Sério, essa textura tá sensacional. Parabéns ali ao criador. Que fez essa textura. Que tá bem épica, tá ok? Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostar, deixa seu like. Se inscreve no canal. Se não for inscrito. Comerça nas redes sociais. Segue no Twitter, beleza? Que eu vou ficar lá. Responder vocês. Ok? Segue no Instagram também. E é nóis, beleza, galera? Então, se inscreve no canal. Se não for inscrito, deixa seu like aí. Pra dar aquela força. Ok? Link pra download. E o link do canal do criador vai estar aí na descrição. Parabéns ao criador. E... Fui.